Os anarquistas clássicos concordam com a sonegação fiscal? Imposto é roubo, sonegar é legítima defesa, o Estado é uma máfia. Esse é o bordão que se popularizou no meio anarcocapitalista. Mas será que isso é verdade? Muitos se esforçam para tentar invalidar toda a teoria anarcocapitalista e a escola austríaca de economia. Alguns levantam objeções contra seus princípios econômicos, outros contra sua teoria ética, outros apontam erros históricos e por aí vai. De fato, eu também tenho minhas divergências com o anarcocapitalismo e já dediquei alguns vídeos, textos e memes para expor minhas críticas. Mas, quando a tentativa de refutar o anarcocapitalismo é direcionada para provar que imposto é legítimo e, por consequência, que o Estado também é legítimo, Então, essa crítica deixa de se limitar ao anarcocapitalismo e passa a atacar também outras escolas que, apesar de terem uma linha de raciocínio diferente dos ANCAPs, também defendem que imposto é roubo e que o Estado é, sim, uma máfia, como, por exemplo, a escola do anarquismo clássico. Para provar que imposto não é roubo e que o Estado é legítimo, não basta refutar o argumento ANCAP. Existe uma vasta literatura do anarquismo clássico, de vertentes diversas, que vai dizer a mesma coisa partindo de premissas totalmente antagônicas às do ANCAP. E, nesse vídeo, eu vou dedicar alguns desses argumentos do anarquismo clássico para responder a estas questões. Imposto é roubo? O Estado é legítimo? Sonegar imposto é bom? Olá, indivíduos! Sejam bem-vindos ao canal Anarco Individualismo. Meu nome é Henrique Tarijon e esse vídeo será dedicado para responder se os anarquistas clássicos concordam com a sonegação fiscal. Antes de mais nada, vou pedir para que você, por favor, dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram. E, se você quiser ajudar esse projeto financeiramente, você pode comprar uma camiseta com estampa anarquista em nossa loja virtual ou doar qualquer valor pelo Apoia-se. Certo? Então vamos ao assunto do vídeo. Imposto é roubo? Em 1840, o francês Pierre-Joseph Proudhon, o primeiro autor da história a se declarar anarquista, começa a delinear a base teórica que posteriormente influencia todas as vertentes do anarquismo. E sua teoria basicamente vai concluir o mesmo que os anarcocapitalistas, que imposto é roubo e que o Estado é ilegítimo, porém partindo de uma teoria moral completamente diferente da teoria moral anarcocapitalista. Para concluir que o Estado é uma instituição ilegítima, ambos partem de uma análise moral, ética. A teoria ética do anarcocapitalismo alega que o direito à propriedade privada é a maneira mais racional e lógica de resolver conflitos, dada a escassez de recursos. Basicamente, o argumento é que, como os recursos são escassos e não podem ser utilizados por todos ao mesmo tempo, somente aquele que se apropriar primeiro de algo, sem usar a coerção, é que é o legítimo dono. Ou seja, misturando seu trabalho a um recurso que anteriormente não tinha dono, no caso da apropriação original ou através de trocas voluntárias, doação voluntária e etc., no caso da apropriação secundária. Para eles, essa é a forma justa, moral, ética, correta, de se adquirir um recurso escasso. E a partir daí, a pessoa passa a ter controle exclusivo sobre aquele recurso, eternamente, e fazer o que bem entender com sua propriedade, desde que não agrida a propriedade dos outros. Lembrando que, para eles, o corpo também é uma propriedade, autopropriedade. E essa lógica só se aplica a bens escassos, não para aquilo que é abundante como o ar, a água, a luz e até mesmo ideias. Eles são contra também a propriedade intelectual. Partindo de axiomas, ou seja, verdades simplificadas, auto-evidentes, epistemicamente objetivas, numa abordagem a priori, eles argumentam que a relação que eu tenho com o meu próprio corpo e faculdades é uma relação de propriedade, ou seja, eu sou o dono exclusivo de meu próprio corpo, faculdades e vontades, e essa relação se estende também a coisas que estão fora de mim, nas quais eu adquiri de forma pacífica ou voluntária. No caso da apropriação original, misturando a minha autopropriedade, o meu corpo, o meu trabalho com um recurso escasso. Logo, o imposto é um roubo de propriedades por não ser uma maneira voluntária, pacífica, ética de se adquirir recursos, e como o Estado depende do imposto para existir e usa a coerção, a força, a violência ou grave ameaça de violência através de seu corpo militar, polícia e exército, para garantir seu pagamento. Por esse motivo, para os anarcocapitalistas, o Estado é uma instituição antiética e ilegítima. Já a teoria moral de Proudhon é diferente. Em sua época, não existiam anarcocapitalistas, mas existiam liberais que argumentavam de maneira parecida, como Charles Conte, por exemplo, que alegava que a Terra deveria ser apropriada por ser de natureza escassa, finita. Proudhon rebate Conte dizendo que deveria ser justamente o contrário. Se a Terra é limitada, então não deve ser apropriada, pois tem gente que vai ficar sem. Ninguém tem o direito de possuir senão o que lhe baste. Proudhon diz que a água, o ar e a luz são coisas comuns ao gênero humano, não porque são praticamente infinitas, mas porque são indispensáveis, e isso se aplica à Terra também. Ninguém pode viver sem passar um dia sequer, sem um pedaço de terra para explorar, trabalhar, comer, dormir e etc. Isso é necessário para a sobrevivência de um ser humano. Segundo Proudhon, é imoral, antiético impedir outros de adquirir os meios necessários para a vida. É imoral privar outros de ter acesso à terra, água, ar e luz. É imoral impedir outros de adquirir os meios básicos de sobrevivência. E ele não está falando de forçar a sociedade a trabalhar de graça para proporcionar para outros um suposto direito gratuito à terra, comida ou o que quer que seja. O que ele faz é condenar aqueles que monopolizam os meios de se adquirir isso. Ele faz uma crítica minuciosa ao conceito liberal de propriedade privada, conceito esse que os anarco-capitalistas se baseiam, e no lugar sugere o conceito de posse, reformulando o status da propriedade privada que, para ele, da maneira como era aplicado em seus dias, era injusto e imoral. Se o trabalho, ocupação e uso legitimam a posse exclusiva de um recurso, é fisicamente impossível um único indivíduo possuir sozinho um vasto pedaço de terra como um latifúndio do tamanho de uma cidade, por exemplo. É fisicamente impossível um único indivíduo conseguir misturar seu trabalho, ocupar e usar um pedaço de terra gigantesco sozinho. O Estado para Proudhon e outros anarquistas clássicos também era considerado ilegítimo tal qual o imposto. Não muito diferente do argumento anarco-capitalista, os clássicos também condenavam o Estado por se tratar de uma instituição ilegítima que mantém sua receita através do uso da força e fraude. Eles também condenavam aquilo que é involuntário, imposto, e tinham como princípio a voluntariedade, legitimavam somente aquilo que era aceito por livre e espontânea vontade. Porém, diferente dos anarco-capitalistas, os clássicos entendiam que o Estado era a instituição que permitia que um único indivíduo sozinho se apropriasse de um recurso sem o ter ocupado, usado ou trabalhado para isso. Através da violência estatal, os títulos jurídicos de propriedade privada eram concedidos a indivíduos que não adquiriram aquele recurso de forma legítima. O Estado garante esse privilégio para uma minoria de proprietários, enquanto impede a maioria restante da população de ter acesso à terra e aos meios de sobrevivência. Para os clássicos, o Estado não era uma instituição neutra que espoliava ricos e pobres na mesma medida, e sim um veículo de classe que beneficia a classe capitalista e proprietária em detrimento da classe trabalhadora. O Estado é uma ferramenta fundamental para a exploração econômica, e em sua análise ética, os clássicos consideram a exploração econômica inseparável do Estado, diferente dos anarco-capitalistas que têm sua crítica limitada ao Estado, mas não dizem nada sobre a exploração econômica. Ao condenar o Estado e o imposto, levando em conta que este Estado era usado para garantir a exploração econômica, os clássicos também condenavam o aluguel, o juro e o lucro como consequências diretas de benefícios estatais que só são possíveis graças à distorção que o Estado gera na economia, garantindo a exploração do trabalho pelo capital. Para eles, essa usura é equiparada ao imposto. Para eles, o Estado, o capitalista e o latifundiário fazem parte do mesmo organismo de coerção onde os envolvidos se ajudam e se beneficiam mutuamente da parasitagem. De tradição hegeliana, partindo de uma dialética serial, ou seja, uma dialética sem síntese, onde tese e antítese se confrontam eternamente, onde não há fim da história, Proudhon, abusando de paradoxos, desenvolve sua teoria complexa e um tanto prolixa que abrange várias áreas do conhecimento. Diferente da maioria dos economistas políticos liberais de sua época, que analisavam a economia partindo de uma perspectiva da riqueza, Proudhon analisa a economia e sociedade a partir da pobreza e miséria. Sua teoria econômica depende de sua teoria moral, que, diferente dos ancaps, não tem sua ética baseada no conceito de autopropriedade e nem defende que alguém faça o que bem entender com sua propriedade, nem se essa propriedade for legítima, mesmo nos padrões prudonianos. Sua ética é baseada numa análise precisa da sociedade sem negligenciar a coerção histórica da acumulação primitiva de capital ou a relação histórica que trabalhadores e camponeses tinham com o uso da terra e outros recursos antes da propriedade capitalista existir. Para Proudhon, existem dois tipos de propriedades, uma legítima e outra ilegítima. A legítima ele chamou de posse e a ilegítima ele condenou como um roubo. A posse legítima depende do uso, ocupação e trabalho e, além disso, tem fortes critérios de abandono para que, assim, todos possam ter os meios de sobrevivência sem privar o outro de também ter. E a propriedade ilegítima, a propriedade que é roubo, é a propriedade liberal, a propriedade capitalista, a propriedade que tem origem no confisco estatal de terras por uso da força e que é doada para a minoria que explora o trabalho, monopolizando os meios de se adquirir a vida para a maioria. E o limite do uso de sua posse, mesmo legítima nos padrões prudonianos, se daria por um acordo voluntário, contratos, entre os envolvidos de uma vizinhança ou comuna, a fim de garantir a ordem social. Então sim, para os anarquistas clássicos, o imposto é roubo e a própria existência de um Estado é ilegítima e antiética, por se tratar de uma imposição violenta e não uma instituição com base em acordo voluntário. Eticamente, o Estado não se sustenta e nisso os clássicos e os anarcocapitalistas concordam. Outra semelhança aparente entre os anarcocapitalistas e alguns anarquistas clássicos, como Proudhon e os individualistas, é a defesa do livre mercado. Semelhança aparente, porque apesar de ambas as escolas defenderem o comércio, o livre mercado legítimo, vislumbrado por Proudhon, é completamente diferente do livre mercado vislumbrado pelos ANCAPs. Porém, essa diferença não é o foco do vídeo de hoje. Se quiser saber mais a respeito, consulte outros vídeos do canal que eu já falei sobre isso em alguns deles. Os anarquistas clássicos concordam com a sonegação fiscal? A resposta é sim e não ao mesmo tempo. Não se ao invés desse dinheiro ficar na mão do Estado, ficar na mão do capitalista, da megacorporação, que junto com o Estado, são partes diferentes do mesmo organismo parasitário. Sim, se ao invés desse dinheiro ficar na mão do Estado, ficar na mão do trabalhador, do pai de família, do pequeno comerciante, do vendedor ambulante, do contrabandista, em resumo, é bom se ficar na mão do indivíduo, trabalhador e pacífico, que não tem alianças com o Estado. Da mesma forma que o dinheiro na mão de um pedófilo sonegador ou na mão do Estado é um dinheiro que muito provavelmente vai ser usado para o mal, um dinheiro na mão de uma megacorporação também será usado para o mal, para sufocar seus pequenos concorrentes, condenar muitas pessoas à situação de miséria, impedir o trabalho livre, explorar o trabalhador e consumidor, encarecer produtos e serviços, oferecer produtos e serviços de péssima qualidade, poluir a natureza e etc. E lembre-se, o que essas megacorporações não pagam de impostos, será cobrado de você. Então, eu estou defendendo que a megacorporação pague imposto para o Estado? Entre o dinheiro na mão do Estado e o dinheiro na mão de uma megacorporação, o mais coerente para um anarquista fazer é não defender que esse dinheiro fique na mão de nenhum dos dois, até porque o anarquista clássico sabe que os dois fazem parte do mesmo organismo parasitário. O anarquista clássico da vertente individualista Benjamin Tucker defendia e incentivava a sonegação fiscal. Ele só não usou as mesmas palavras que os anarcocapitalistas usam hoje em dia, mas basicamente ele defendia que sim, sonegar é legítima defesa. Porém, sabemos que muitas megacorporações sonegam imposto e o Estado perdoa. Então, basicamente, só é legítimo sonegar imposto para quem não tem perdão do Estado. É só aí que esse dinheiro realmente vai ficar na mão de quem produziu algo útil para a sociedade. Caso contrário, fica na mão de alguma das partes do organismo parasita. E a isenção fiscal? Pior ainda, esse é um privilégio direto que o Estado concede somente a algumas corporações. Esquerdistas defendem que o Estado taxe igrejas e, em resposta, o anarcocapitalista defende que não só as igrejas tenham isenção fiscal, mas que todo mundo também tenha. Porém, isso está completamente fora de cogitação. O Estado nunca vai conceder isenção fiscal para todo mundo, senão ele deixa de arrecadar dinheiro e assim deixa de existir. Então, ele vai conceder esse privilégio para algumas poucas empresas, que só com esse privilégio já vão ter uma vantagem sobre todo o restante da concorrência e de maneira artificial. E o dinheiro que o Estado perdoa dessas empresas, ele vai tirar de você. Então, o Estado tem que taxar as igrejas e as megacorporações? Não, ele não tem que taxar ninguém, mas ele vai taxar e com esse dinheiro ele vai beneficiar algumas igrejas e megacorporações que controlam esse Estado. Olha só, para para pensar. O cara tem isenção fiscal, pega dinheiro do BNDES, tem políticos aprovando leis para benefício dele em detrimento da concorrência, financia campanhas políticas, suborna agentes estatais do alto escalão para prejudicar a sociedade. Fica evidente que esse cara manda no país. Ele recebe e usufrui do imposto que você paga. Ele nunca vai ser taxado de verdade. O pouco que ele precisa pagar de imposto, só para dizer que pagou, ele recebe de volta depois de outra forma. Acaba saindo elas por elas. Ou então, o que é mais provável, a megacorporação ainda sai na vantagem no fim das contas. Então, aquele argumento tão usado pelos coitadinhos dos mega empresários, como o véio da Havan, por exemplo, de que é muito difícil ser empreendedor no Brasil devido a alta carga tributária e direitos trabalhistas, esse argumento só vale para o empreendedor individual, micro ou pequeno. Mas ainda assim, o elo mais fraco da corrente sempre é o trabalhador. Esses mega empresários pegam dinheiro do BNDES agora para defender Estado mínimo depois. O que eles querem é um Estado paternalista para eles e Estado mínimo para os pobres. Então, para finalizar, imposto é roubo, o Estado é uma máfia, e sim, sonegar é legítima defesa se você não for a megacorporação que usufrui desse imposto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto